Vereador Neuri Mantelli, nós gostaríamos e obviamente quem está nos lendo, nos assistindo, nos vendo, saber agora qual é o seu caminho político, a que partido o senhor vai aderir, já que o senhor deixou o PRB. Olha, seu Pedro, vários partidos estão me procurando, eu estou vendo a melhor proposta para o Estado, para o município, eu quero ir para um partido onde tem um projeto, principalmente para Chapecó, um projeto novo, um projeto onde vem o anseio da população chapecoense, então esse é o estudo que eu estou fazendo. Ir para um partido onde nós iremos somar para mudar a história de Chapecó. E tenho conversado com vários partidos, alguns já estão descartados, outros estão na pauta ainda, sexta-feira tem uma reunião maravilhosa com o partido, onde é um partido que tem possibilidades de mudar a história chapecoense, e até do Estado, e é isso que eu quero fazer parte, quero fazer parte de um partido onde pense em função da população chapecoense. Em relação à presidência da República, o Bolsonaro hoje é um pré-candidato, o senhor é um que poderá apoiá-lo? Com certeza, as propostas do Bolsonaro é o que vem o anseio da população. Ele fala muito em segurança pública, ele fala muito em saúde, é esse que nós precisamos, um presidente que cuide da segurança pública, a segurança pública andando em passos largos, com certeza, em todos os municípios, investimentos para a polícia militar, polícia civil, polícia federal, com certeza nós vamos amenizar muitas coisas que estão acontecendo hoje e não irão acontecer. Então, se ele for candidato, com certeza, o meu voto é dele. O motivo do embate do senhor com o vereador Diego Alves na Câmara de Chapecó? É questão que ele comprou uma briga, eu quis uma informação sobre os cargos comissionados de vereadores que têm parentes na administração pública e ele comprou a briga. Então, significa que os parentes deles estão todos na prefeitura, onde ele mirou uma espingarda para mim sem munição. Eu sempre falo, quando você for direcionar uma arma para alguém, tem que ter munição, porque aquela pessoa pode estar mais forte que você juridicamente ou até mesmo verbalmente com provas. E o que ele fez foi uma ação que deu o resultado da população acompanhando pelo Facebook, pelo WhatsApp, o vídeo, onde ficou ruim para ele. Ele vai ter que explicar para os eleitores dele por que ele coloca toda a família dele dentro da administração pública, sabendo que quando ele foi candidato a vereador, que ele procurou as famílias, com certeza ele não falou que ia fazer isso. Então, a população está na hora de seguir os seus vereadores, os vereadores que os senhores elegeram, que votaram, para ver quem é quem na Câmara de Vereadores de Chapecó. Especial para o Clique RDC, repórter Pedro Viana.